Bom dia. Todo mundo bem? Bom, então nós temos que repetir a fala do Saulo, agradecendo a vocês por estarem aqui nessa manhã de domingo, uma manhã que o rio amanheceu com uma serração bonita, né? Parecendo que ia fazer um frio danado. Aí o Eduardo já me disse assim, serração no rio é sinal de calor, tá? Já vou te avisando, né? Mas final de Copa do Mundo hoje, então nós sabemos que aqueles de nós que estamos aqui é porque realmente, né? Tivemos vontade de vir e refletirmos um pouco sobre os ensinamentos que Leão Deni nos traz. Então nós agradecemos ao convite, a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa casa, que como eu disse ontem, né? Eu tive o prazer de conhecer há 14 anos, a primeira vez que eu estive aqui no CELD e retornando agora com muita alegria. E quando eu recebi o convite para falar sobre esse livro e comecei a estudá-lo, a gente vê que maravilha que é o pensamento de Leão Deni, né? Como é que ele consegue de uma forma clara, didática, simples, falar de coisas tão profundas e tão importantes. E no primeiro capítulo, intitulado, dever e liberdade, ele começa justamente nos trazendo essa reflexão. Quantos de nós, inúmeras vezes, já nos questionamos o porquê de estarmos aqui, não é? Quem somos ou o que somos? De onde nós viemos? Onde nós estávamos antes de vir para cá? Será que nós existíamos ou não? Por que que nós estamos aqui? Nós viemos para cá, para quê? E depois daqui? Será que é o nada? Será que existe continuidade dessa vida? E se existe para onde nós vamos? Então essas foram sempre indagações da humanidade em todos os tempos. Só que a humanidade, ela veio sob um sistema filosófico, religioso, muito rígido e muito impositivo, muito dogmático e que não trazia respostas que nos atendiam os anseios. E eu me recordo, né? Imaginem só, eu na minha adolescência fui criada católica e quando participava então do grupo de jovens da igreja, eu perguntava tudo isso aí para o meu coordenador de uma cidade. E ele respondia assim para mim, minha filha, não se preocupe com isso, isso são mistérios de Deus. E aquilo não me satisfazia, eu pensava, por que que tem que ter mistério? Por que que eu não posso compreender isso? E isso fez com que eu me afastasse da religião porque ela não respondia as minhas dúvidas, os meus anseios e as minhas expectativas, não é? É, muito bem. Quando eu descobri o Espiritismo, e eu digo que eu descobri porque foi assim, né? Aquela coisa que você pega um livro para ler, alguém te indica, você lê o livro e diz meu Deus, isso aqui existia e eu não sabia, não é? Quando eu descobri o Espiritismo, que eu encontrei essas respostas, aí para mim tudo se clareou. E Leão Adeni fala justamente disso nesse primeiro capítulo, porque ele diz assim, que as religiões tradicionais, cheias de dogmas, de rituais, elas não conseguiam responder isso. E mais, muitas vezes elas acabavam por afastar a pessoa da religião, exatamente pela forma de agir, não é? Por serem positiva. Imaginemos, nós sabemos da nossa história, imaginemos os movimentos terríveis que nós tivemos em nome de Jesus, como por exemplo, o período da Inquisição, o período das Cruzadas, que em nome de Jesus, para defender o Evangelho de Jesus, nós promovíamos verdadeiras carnificinas e guerras e, né? Perseguições. E as pessoas estavam cansadas disso. Mas havia tanto preconceito, quando o assunto era religião, principalmente na época em que Leão Adeni viveu, que foi a época das luzes, né? Em que a ciência estava em ebulição, as artes, o movimento das artes, das ciências, tanta coisa nova acontecendo no mundo. Paris, a França, era o centro cultural do mundo, não é? A cidade da luz. Então, havia um ceticismo nas pessoas em relação a qualquer proposta ligada à religião. Então, Leão Adeni nos recomenda que, primeiro, é preciso que nós deixemos de lado o preconceito, as ideias preconcebidas que nós temos, para que a gente possa analisar como ele próprio fez. Então, ele fala, eu descrii, agora creio. Por quê? Porque eu observei, eu analisei e eu pude comprovar. E é isso que ele convida o leitor a fazer. Que o faça, que observe, que analise, para que assim como ele, que conseguiu essa comprovação do que ele queria, e por isso ele compartilha com as pessoas, as pessoas também pudessem, livre dos dogmas, aprender tudo que era necessário. E nós sabemos que nós sempre vivemos uma luta intensa entre a crença na imortalidade da alma e o materialismo. Quando nós pensamos na pessoa que é materialista, é aquela pessoa que acredita que a vida se resume do berço ao túmulo. É só isso que existe. E aí ele reflete sobre o perigo que é esse tipo de crença. Porque cá entre nós, se eu sou uma pessoa materialista, que acredito que a vida se resume a isso aqui, que nós estamos vivendo agora, que tipo de freio moral eu tenho? Se eu não acredito que haverá consequências futuras daquilo que eu faço. Então eu posso fazer o que for, eu posso ser uma pessoa que prejudica o meu próximo, eu posso ser desonesto, eu posso fazer todas as barbaridades, que o meu destino final será o mesmo que aquele que se sacrifica pelo próximo, que luta para fazer o bem, verdadeiros apóstolos e missionários que estão na terra. Se eu acredito nisso, eu não tenho freio moral. E aí ele fala, é como se desse uma arma a uma criança que não sabe manejá-la. E o perigo é que a criança se fira com essa arma. Então o materialismo, ele é uma arma destrutiva para o espírito, justamente porque o espírito não consegue refletir sobre o que é feito, sobre o que se faz e sobre o que se deve esperar como reação de uma ação que foi empetrada. Quando nós olhamos, né, a imagem desse feto em desenvolvimento, esse bebezinho ainda no útero da mãe, nós ficamos imaginando, será que essa criatura está sendo realmente gerada agora corpo e espírito? Será que será ligada a ela um espírito apenas no momento do nascimento? Será que enquanto ela está no útero, o corpo é em formação? E é importante que a gente saiba que a formação praticamente se dá nas 12 primeiras semanas, depois vão se desenvolvendo os órgãos já formados e crescendo, né, para conseguir sobreviver. Se nós acreditarmos no materialismo, fica fácil para nós também acreditarmos que aborto é uma coisa que não tem problema. Porque afinal de contas, nós ouvimos de algumas pessoas dizendo assim, é só um amontoado de células, que não é uma pessoa. E se a gente olha um feto de 12 semanas, a gente vê que ele é uma pessoa. Pequenininha, que vai crescer e desenvolver, não é? E mais, a gente sabe que é uma pessoa por inteiro, completa. É um corpo em desenvolvimento e que nesse, aí esse corpo está vinculado a um espírito, assim como nós, filho de Deus, que espera uma nova oportunidade de viver a experiência no corpo material. É um espírito que já existia, que muitas vezes é um ente muito querido nosso, que está retornando para nos amparar, para nos ajudar na nossa jornada evolutiva. Mas em função do materialismo, nós não conseguimos enxergar isso. Então ele reflete sobre essa questão, né, da importância de nós termos essa visão da espiritualidade, para que a vida possa fazer sentido. Para que a crença em Deus possa fazer sentido. Porque se nós acreditássemos somente nesta vida material, não faria sentido nenhum a existência de Deus. Vocês concordam? Por quê? Porque nós não teríamos como explicar o porquê de tantas diferenças no mundo. Como é que nós explicaríamos o fato de algumas pessoas nascerem em lares bem estruturados, com uma situação econômica, material, bem estruturada, com pais devotados, comprometidos com o lar, saudáveis, inteligentes, bonitos. E outros nascerem em situação tão adversa. Outros nascerem deformados, aleijados, com problemas mentais. Ou nascerem já órfãos, ficarem órfãos logo após o nascimento. Terem que lidar uma vida tão difícil. Como é que Deus escolheria? Quem teria facilidades e quem teria que lidar com dores e dificuldades? Se nós não compreendêssemos o mecanismo da justiça divina, por meio da sobrevivência da alma e da reencarnação, nós não teríamos como compreender a justiça de Deus. Porque Deus não seria justo. Como é que Ele poderia selecionar quem é que vai nascer para sofrer e o que vai ser feliz? Então Ele traz esses questionamentos e Ele nos fala que a liberdade que nós conquistamos como sociedade, essa liberdade de não aceitarmos mais os dogmas que nos foram impostos. Essa liberdade nos dá o poder de justamente buscarmos as respostas para aquelas nossas indagações. E Ele fez isso, Ele diz, assim eu fiz. Como que Ele fez isso? De onde que Ele obteve esse conhecimento que fizesse com que Ele desenvolvesse essa firme crença de que a vida não é somente esse instante material. Ele teve a oportunidade de conhecer a obra de Allan Kardec. Ele foi contemporâneo de Allan Kardec, não é? Inclusive tem relatos de alguns encontros que Ele teve com o nosso mestre Allan Kardec. E quando Ele teve essa oportunidade, Ele se debruçou sobre a obra. Ele buscou estudar a obra de Kardec para que pudesse compreender aquela proposta. E cá entre nós, Ele viveu numa época em que a mediunidade e os fenômenos mediúnicos estavam em profusão, muito em evidência. Então, Ele teve a oportunidade de comprovar materialmente a imortalidade da alma. Diferentemente de hoje, que nós espíritas, muitos de nós espíritas, nunca participou de uma reunião mediúnica. Não é verdade? Tem muitos espíritas que são trabalhadores, que são frequentadores da casa, mas nunca participaram de uma reunião mediúnica. Por quê? Porque não tem necessidade. Porque leu a obra de Kardec, estudou a obra de Kardec e compreendeu a razão que aquela obra traz. É algo que para nós faz sentido. É algo lógico, é racional. Então, nós já não precisamos mais ver para crer. Mas, na época da codificação, era muito comum as reuniões mediúnicas com a participação das pessoas e o intercâmbio com os espíritos era algo muito natural, muito espontâneo. E Leão Denir teve à sua disposição médiums, a disposição da pesquisa, da observação, do trabalho, para que ele pudesse, além da obra de Kardec, vivenciar essas experiências mediúnicas. E ele nos traz essas experiências, não é? Nesse livro. Eu gosto muito dessa afirmação de Kardec que fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Porque Kardec, ele nos conclama a termos esta fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela que, diferentemente da fé cega, não aceita tudo, antes questiona. Então, se eu ouço dizer, alguém dizer, que existe reencarnação, eu preciso pensar assim, mas para mim faz sentido? Tem lógica isso que a pessoa está me dizendo? É possível realmente? Então, eu passo pelo crivo da razão, para que eu possa compreender. Porque Kardec diz que é importante, sobretudo, compreender, além de crer. Não somente crer. Então, essa compreensão da lei divina é que nos traz isso que foi recomendado da fé raciocinada. Que é aquela que pode encarar a razão frente a frente, face a face, em todas as épocas da humanidade. E Kardec, ele estava tão convicto da ciência que se descortinava e que ele nos apresentava com os ensinamentos dos espíritos, que ele diz que se em algum momento a doutrina espírita se afastasse da ciência, que nós ficássemos com a ciência. Porque ele sabia que aquele conteúdo, aquelas revelações que os espíritos tinham trazido, eram verdadeiras revelações. Que eram um espelho de uma realidade, de uma verdade que não haveria como ser contestado. E até hoje, 161 anos depois da publicação da primeira obra espírita, nós nunca tivemos um ponto sequer da doutrina espírita que tenha sido refutado pela ciência. Pelo contrário, nós identificamos uma anterioridade de revelações espíritas, por exemplo, nas obras de André Luiz, informações que nos chegaram e que posteriormente foram confirmadas pela ciência. Isso também está presente em outras obras dos clássicos, nós conversávamos ontem à noite, Camille Flamarion, Albert Rochat, outros autores que trouxeram revelações que posteriormente vieram a ser confirmadas pela psicografia de Chico Xavier por André Luiz e depois pela ciência. Então, essa é a fé que a doutrina espírita nos conclama e que Leão Deni também nos conclama. E ele fala isso, gente, eu achei essa frase muito linda. Está no primeiro capítulo ainda do livro. Jamais a necessidade de luz se fez sentir de uma maneira mais imperiosa. Nós estamos sedentos por essa luz. Nós queremos, vocês já perceberam o quanto os assuntos transcendentes, e a gente aí não diz só os espíritas, mas tudo que remete à espiritualidade, à religação com Deus, como isso atrai as pessoas. Por que que o livro espírita, a obra espírita, a literatura espírita, é uma das mais bem vendidas nas melhores livrarias do ramo? Não somente nas nossas livrarias das nossas casas espíritas. Se nós formos pegar o ranking de vendas, por exemplo, de uma revista veja, normalmente nós encontramos lá entre os mais vendidos uma ou duas obras espíritas. Por que que isso está acontecendo? Por que que as televisões, especialmente a Rede Globo, têm investido tanto em novelas com essa temática? Vocês se recordam que nós tivemos recentemente, não tem muito tempo, uma última novela da Globo que mostrava as duas reencarnações de um grupo de espíritos? Foi a novela Além do Tempo? mostrava claramente a reencarnação de uma forma natural. E detalhe, é uma das novelas que tem o maior índice de audiência da casa. Então a gente observa que esses assuntos são aqueles em que as pessoas estão buscando. Os livros de autoajuda, as pessoas estão ávidas por isso. Nós percebemos um outro exemplo, o nosso Rossandro Klinger, nosso companheiro espírita, mas que é psicólogo, que trabalha com essa temática da valorização da vida, independente do rótulo religioso. Por que o Rossandro agrada tanto as pessoas? De todos os credos? Exatamente porque ele fala das questões da vida, não é? Dessa questão das relações humanas, da nossa relação com o divino, com a espiritualidade, independente de doutrina qualquer. E é isso que as pessoas estão buscando. esse sentimento de liberdade então nos mostra que hoje o homem quer dirigir-se a si mesmo. Nós queremos ter o livre arbítrio da escolha. Nós não aceitamos mais a imposição como no passado. Só que nós compreendemos que o direito que nós temos, o direito de decidirmos, o direito de uns precisa ser o direito de todos. Então nós nos lembramos que todos nós temos direitos mas também temos deveres. E o dever de respeitar o direito do próximo. Então foi se formando essa consciência de que nós todos somos indivíduos pertencentes a uma sociedade, irmãos, filhos do mesmo pai e que por isso nós temos os mesmos direitos perante a justiça divina. O direito soberano e justo no entanto ele só vai efetivamente acontecer quando nós tivermos o conhecimento das leis morais que possam regular o exercício desse direito. Porque eu só consigo respeitar o meu próximo quando eu tenho o sentimento de empatia com o outro. Quando eu aprendo a me colocar no lugar do outro e percebo que eu não gostaria que fizessem comigo aquilo que eu também não quero fazer com o próximo. Quando eu consigo me colocar no lugar do outro eu sempre vou pensar antes de agir se seria correto aquilo que eu estaria fazendo se me agradaria. Então é respeitar o direito alheio e isso é um anseio que nós temos como seres humanos que ainda nem sempre conseguimos colocar em prática. Porque nós ainda somos presos aos nossos vícios morais e o maior deles não é o egoísmo e o orgulho conforme já nos orientaram os espíritos e tantas vezes ficamos presos a esse sentimento de egoísmo pensando apenas em nós no nosso benefício ou no benefício da nossa família em detrimento do benefício da coletividade. Mas o nosso caminho é justamente nos livrarmos desses vícios morais para que possamos sim construirmos juntos uma sociedade justa uma sociedade onde a justiça prevaleça porque ela é igual para todos todos têm os mesmos direitos e os deveres também. Nós sabemos então que nós vivemos ainda no nosso mundo que é um planeta de expiações e provas Allan Kardec nos alerta que nós vivemos num mundo cuja categoria que foi uma forma didática que os espíritos e Allan Kardec encontraram para que nós pudéssemos compreender a variedade imensa de mundos que estão criados por Deus por aí nesse universo afora que nós poderíamos dividir os mundos em categorias de acordo com o seu atual estágio evolutivo. E a nossa terra ela é um mundo da categoria de provas e expiações. passando por um momento de transição em que deixaremos de ser mundo de provas e expiações para nos tornarmos um mundo de regeneração. Os espíritos vinculados então a esse planeta eles têm a oportunidade de buscarem essa evolução para permanecerem aqui o seu processo de desenvolvimento evolutivo ou seremos convidados a habitarmos outros lugares outros mundos outras casas que o pai nos oferece de acordo com a nossa vibração com a nossa evolução moral e espiritual. Então como nós fomos dotados de livre arbítrio quando nós fomos criados todos da mesma forma espíritos simples e ignorantes destinados ao mal ou ao bem? Destinados ao bem. Todos nós estamos destinados a perfeição espiritual. Só que para que nós tenhamos mérito Deus nos concede o livre arbítrio para que nós possamos escolher e aí nós escolhemos se nós queremos seguir o caminho reto o caminho mais estreito para o caminho da evolução ou se nós escolhemos o da porta larga que é cheio de atalhos e curvas e subidas e descidas e que a gente vai demorar um pouco mais a chegar ao objetivo final que é a perfeição mas nós temos o nosso livre-arbítrio para isso e por conta desse livre-arbítrio e de muitas vezes preferirmos a porta larga e não as dificuldades que a porta estreita nos traz nós vivemos num mundo que nos traz muito sofrimento e muitas dores que a gente poderia dizer que são as dores da alma são as dores da alma porque realmente é aquilo é o tipo de sentimento é o tipo de atitude que nos traz como consequência o sofrimento e a dor então nós começamos aí falando de uma das grandes dores da alma que é o orgulho o orgulho segundo os espíritos de Sérgio Macardec juntamente com o egoísmo são duas chagas da humanidade então o orgulho é aquele sentimento que diferentemente da humildade nos faz ficarmos mais apegados ainda a questões da vida material aos valores que não são os verdadeiros do espírito que nos deixam aprisionados nesse mundo de matéria e consequentemente fazem com que nós com as nossas atitudes causemos dor ao outro mas também causemos dor e sofrimento a nós egoísmo porque eles sempre andam juntos o orgulho e o egoísmo porque o egoísmo é um sentimento que nós temos uma dificuldade muito grande de combater porque primeiro nós temos um instinto de conservação e isso é bom nós precisamos manter a nossa vida nos conservarmos com saúde com disposição para a vida mas quando eu penso somente em mim em detrimento dos demais eu estou sendo egoísta e o egoísmo ele pode ser não somente o egoísmo individual mas o egoísmo de família o egoísmo de nacionalidade porque eu entendo que o meu país é superior aos outros então nós precisamos dominar o mundo nós vemos um egoísmo coletivo de uma sociedade que se sente superior às demais a crueldade a gente pensa assim puxa vida tem pessoas que são muito cruéis um sentimento de crueldade mesmo de maldade e às vezes a pessoa se compraz com aquilo ela se sente bem fazendo mal gente será que essa pessoa tem jeito será que esse espírito tem jeito será que um dia ele vai conseguir vencer esse sentimento de alegria de prazer em fazer o mal para o outro simplesmente pelo sentimento da crueldade de ver o sofrimento alheio o espiritismo nos mostra que sim exatamente porque não existem demônios que são aqueles espíritos devotados eternamente ao mal então são espíritos que estão num estado de ignorância mas que um dia vão se cansar do sofrimento porque da mesma forma que nós somos cruéis e fazemos sofrer nós também sofremos a ação do sofrimento que outro nos impõe porque nós estamos sob a lei de ação e reação então aquilo que eu planto eu colho se eu planto a crueldade eu recebo em troca também a crueldade uma outra dor é a irresponsabilidade a irresponsabilidade a inconsequência a falta de respeito pelo direito do outro então nós vemos isso de forma tão clara quando por exemplo não é nós ouvimos o relato de uma pessoa que de repente vê o seu caminho fechado por uma barreira e de repente é obrigada a parar o seu carro enquanto outros chegam e de forma irresponsável roubam-lhe os bens materiais e muitas vezes tiram-lhe a vida por nada eu vi um relato agora recente de uma pessoa que se viu nessa situação de um assalto e o movimento que ele fez para tirar o cinto de segurança para sair do carro fez com que o bandido atirasse e o matasse exatamente porque as pessoas agem de forma tão irresponsável que não imaginam o tamanho da responsabilidade que estão assumindo tirando a vida do outro ou usurpando dos bens do outro ou quando nós vemos essa corrupção que assola a nossa sociedade aqueles que estão envolvidos na corrupção que tiram o dinheiro que é do povo que seria para a educação para a saúde para a segurança e por aí vai a falta de responsabilidade de pensar no coletivo então esse sentimento essa irresponsabilidade ela trará consequências para nós não tenhamos dúvida e isso se transforma em dores para a nossa alma a crítica esse é um problema não é? porque nós temos uma facilidade enorme para criticar os outros normalmente nós temos uma facilidade enorme para enxergar no outro um defeito que muitas vezes eu também tenho mas eu não consigo enxergar em mim esse defeito e vejo de uma forma muito clara no meu semelhante então nós temos que ter muito cuidado com isso porque quando nós colocamos defeito em tudo e em todos isso também nos causa sofrimento porque nós sofremos de repente na nossa casa espírita com o nosso dirigente porque nós achamos que ele faz tudo errado aí a gente diz assim aquele centro lá é difícil demais aquele presidente lá é muito difícil mas será que eu paro para me colocar no lugar daquele presidente e se fosse eu será que eu estaria fazendo diferente eu estaria fazendo melhor eu estaria fazendo pelo menos o que ele consegue fazer então nós precisamos ter sempre muito cuidado isso não quer dizer que a gente não vai enxergar coisas que precisem ser modificadas mas nós temos que ter o sentimento amoroso de entender que muitas vezes nós agimos de maneira equivocada com a melhor das intenções então às vezes eu tenho uma boa intenção mas eu faço algo de forma equivocada então eu preciso ter a caridade de compreender de tentar ajudar o companheiro ao invés de criticá-lo para que ele possa acertar mais e errar menos agora isso aí a gente sabe que é algo que nós temos ainda muita dificuldade a ilusão a ilusão também é um dos motivos de dor para nós porque muitas vezes nós nos iludimos em relação às coisas do mundo aos bens materiais então nos iludimos com títulos que temos nos iludimos com posição social com bens que conseguimos amealhar e reter mas gente será que nós vamos levar a isso? tem um ditado popular lá da minha terra que diz que o caixão não tem gaveta que a gente não leva e Jesus já nos alertou sobre esse tesouro que o tesouro verdadeiro é aquele que a traça não corrói não é? é aquele que não enferruja são exatamente as conquistas espirituais que nós vamos levar daqui e muitas vezes nós ficamos iludidos imaginando que somos assim muita coisa eu me lembro de uma ocasião lá na nossa federação de Goiás na época de organização do nosso congresso como disse o Saulo nós fazemos lá todos os anos um congresso sempre no período do carnaval aproveito para convidá-los aqueles que não tiverem programação que não forem sair aqui na avenida na Sapucaí lá o nosso trio elétrico é comandado pelo Divaldo Franco então fica o convite e nós estávamos na época organizando o congresso e ainda não tínhamos um sistema eletrônico de inscrições as inscrições elas eram feitas na Secretaria da Federação isso há muitos anos e lá nós temos dois espaços dois auditórios um maior para duas mil pessoas e um outro menor para seiscentas pessoas e esse maior sempre é o sonho de consumo de todo mundo todo mundo quer ficar num auditório maior por quê? porque na terça-feira a programação de terça presencial é no maior transmitido por telão para o menor na terça-feira aí chegou um diretor da nossa federativa para a secretária da federação e disse a ela assim eu quero fazer a minha inscrição para o congresso no teatro Rio Vermelho aí ela disse olha no Rio Vermelho infelizmente não tem mais vaga aí ele disse como não tem? não tem já lutou agora eu só tenho para o menor que é o Lago Azul aí ele olhou para ela e disse assim minha filha você sabe com quem que você está falando? gente é muito triste isso não é? aí ela ficou assim disse assim olha eu sei que o senhor é diretor da casa mas eu não tenho aí ele falou assim se vira arranja uma vaga para mim tá? e me liga ela então me ligou e me contou o caso aí eu falei você faz o seguinte liga para ele pede para ele ligar para mim que eu resolvo com ele vocês acham que ele me ligou? não ele não me ligou porque na verdade ele quis intimidá-la dizendo assim eu sou diretor aqui dessa casa ó né eu sou seu chefe você trabalha aqui para mim então se vira gente isso é um pensamento terrível uma ilusão porque esse que já foi diretor hoje nem está mais na federativa já foi embora já está vivendo outros caminhos já é autoridade num outro lugar não é? mas isso a gente não leva então nós temos que ficar muito atentos a essas ilusões que a vida nos dá o medo o medo também é um sentimento uma dor porque o medo muitas vezes é paralisante nós sentimos medo e por isso não fazemos uma série de coisas que poderíamos fazer ontem nós ouvimos aqui no nosso café literário de manhã o depoimento de uma jovem que ela disse que ela evitava sair porque ela tinha muito medo então ela ficava querendo vir aqui ao Leandrini mas ela tinha medo de sair na rua e tal e ela então um dia encontrou uma senhora de mais de 80 anos no ponto de ônibus que estava indo para Niterói e ela falou assim mas o senhor não tem medo? aí ela disse não minha filha eu estou com Deus eu vou e faço o que eu preciso fazer não é? então isso mostra para nós que muitas vezes nós nos paralisamos porque sentimos medo até do que não existe do perigo que não é real então precisamos estar atentos para ver se o medo não está nos paralisando aí em algum momento em algum lugar da nossa vida não é? atrapalhando aí o nosso processo evolutivo a preocupação quando a gente fala aqui da preocupação nós estamos falando da preocupação excessiva daquele tipo de preocupação que não nos deixa dormir que nos deixa doentes que realmente nos adoece porque nós nos preocupamos no dia a dia com diversas coisas nós nos preocupamos que muitas vezes o orçamento doméstico está apertado esse mês nós nos preocupamos porque o filho saiu foi à noite para a balada e nós ficamos em casa imaginando o que está acontecendo com o meu filho que está na rua então muitas vezes nós estamos preocupados mas nós não podemos deixar que a preocupação alcance uma proporção tão grande que faça com que a gente adoeça então é aquela pessoa que quando o filho sai de casa ela sente mal ela sente falta de ar não é? o coração fica afetado e a nossa fé cadê a nossa fé cadê a nossa confiança em Deus Deus não é pai Deus não cuida nós não temos que entregar para ele e confiar então nós temos que ter cuidado também nesse excesso de preocupação com as coisas da vida Jesus já dizia não é? olhai os lírios no campo e os pássaros no céu eles estão sendo cuidados e nós também o sentimento de culpa o sentimento de culpa é um sentimento altamente destrutivo porque muitas vezes ele é oriundo do remorso e o remorso é um sentimento destrutivo ao invés do remorso nós temos que cultivar o arrependimento o arrependimento por algo que fizemos ou por algo que deixamos de fazer mas que com isso nós não fiquemos presos ao sentimento de culpa ontem novamente ontem pela manhã aqui no fórum literário nós vimos o caso de uma mãe quem estava aqui vai se lembrar de uma mãe uma senhora de 82 anos que se sentia culpada porque a filha havia cometido suicídio há quatro meses e ela se sentia culpada por aquilo como é que eu não pude evitar como é que eu não percebi que a minha filha estava tão infeliz ela parecia feliz ela parecia bem então esse sentimento ele nos destrói ele nos traz a dor o sofrimento nós precisamos trabalhar para entender que nem sempre nós conseguimos evitar as coisas que acontecem na nossa vida muitas vezes nós não somos responsáveis por aquilo a mágoa a mágoa também é uma dor da alma terrível porque já existe comprovação científica que o sentimento de mágoa de rancor aquela revolta íntima ela pode se materializar em doenças isso é tão fácil de compreender quando por exemplo a pessoa desenvolve uma gastrite nervosa a pessoa diz assim ah eu estou com uma úlcera mas é nervosa é o sentimento de raiva de mágoa que faz com que o corpo adoeça então é uma dor da alma que nós precisamos controlar porque são sentimentos que nós sentimos não tem como alguém fazer esse trabalho por nós a baixa estima e a ansiedade a baixa estima é algo muito ruim porque é quando eu não consigo me enxergar com capacidade para fazer qualquer coisa eu sempre me julgo inferior eu me julgo menor incompetente incapaz então eu digo assim ah quem sou eu né fico vendo aí o o Saulo aí na nossa casa na diretoria da nossa casa né eu acho que eu não eu eu não teria essa condição não eu não quem sou eu para fazer alguma coisa aqui para ajudar então a gente precisa entender que todos nós temos potencial divino todos somos filhos de Deus e todos nós podemos fazer algo para colaborar desde a atividade mais simples como varrer o chão ou recolher o lixo lavar o banheiro ou outras atividades que requerem um conhecimento mais especializado como fazer uma transmissão pela internet não é todos nós podemos contribuir de alguma forma não nos sintamos diminuídos e incapazes de nada é a ansiedade essa pressa que muitas vezes nós temos esse sofrimento que nos faz sentir esse sufocamento por vezes muitas vezes acaba nos adoecendo nos levando a depressão que é uma das dores da alma e de acordo com as perspectivas aí do pessoal da área médica a depressão é a doença do século é uma doença que tem crescido muito o número de casos de pessoas afetadas e que é doença antigamente tinha-se uma ideia que depressão era fraqueza era fragilidade moral e espiritual da pessoa depressão é doença do corpo precisa de médico de remédio de tratamento não é não é falta de trabalho com Jesus gente o trabalho com Jesus ajuda qualquer pessoa em qualquer circunstância mas a gente não cura depressão só com trabalho para Jesus a gente precisa de médico de remédio em muitos dos casos por isso que precisa ser avaliado e as perdas as perdas também muitas vezes nos trazem um sofrimento tão grande principalmente quando é uma perda de um ente querido e quando nós falamos de perda nós nos esquecemos que na verdade a gente não perde nada nós não perdemos ninguém então hoje por exemplo a minha mãe ela está no plano espiritual ela desencarnou mas eu não perdi a minha mãe ela continua sendo minha mãe não é talvez na próxima reencarnação a gente inverta eu venha como mãe dela quem sabe acho até que eu vou gostar disso porque ela foi muito boa mãe para mim eu acho que eu preciso devolver para ela o bem que ela me fez então nós não perdemos mas nós muitas vezes não temos a noção dessa realidade e aí as perdas também incluem as perdas materiais a perda do emprego a perda de uma situação social melhor que nós tínhamos então tudo isso traz aí para nós o sofrimento a insegurança a dependência são outros sentimentos que gente todos eles nos trazem dor e nos prendem atrasam o nosso processo evolutivo inveja esse nem precisa comentar né ninguém aqui sente inveja tem certeza então como é que nós podemos sair disso tudo a receita o William vai dar daqui a pouquinho né porque ele vai continuar falando do livro então o William é que vai dizer o porquê da vida né vocês já viram isso no fim das contas mas a gente pode antecipar dizendo assim que nós precisamos subir o monte das virtudes o que é isso o monte das virtudes vamos imaginar que nós estamos aos pés de uma montanha quando a gente olha ao redor a gente só consegue enxergar o que está aqui mais próximo de nós não é isso a nossa visão ela é restrita ali aonde nós estamos à medida que a gente vai subindo essa montanha o nosso olhar ele começa a alcançar mais longe de forma que quando a gente chega ao topo do monte nós temos uma visão de todo o perímetro da montanha de 360 graus então nossa visão se amplia o doutor Sérgio Lopes no livro O Código do Monte ele faz uma analogia muito interessante dizendo que a subida da montanha é como se fosse representando a aquisição das virtudes que quando nós estamos na base da montanha nós estamos mais apegados aqui a vida material à medida em que nós vamos nos desprendendo dessa vida materialista nós vamos subindo a montanha adquirindo as virtudes de forma que a gente possa quando chegarmos no topo já termos nos livrados dos vícios morais e incorporado nas nossas práticas diárias as virtudes que virtudes são essas e ele faz então uma relação com o sermão do monte de Jesus e as bem-aventuranças então ele nos traz que a primeira virtude a virtude de base é a humildade a humildade portanto é a primeira virtude que nós devemos conquistar por quê? porque a pessoa que é humilde ela consegue realizar em si o processo do autoconhecimento se eu sou uma pessoa humilde eu consigo me avaliar para tentar entender onde eu erro o que eu preciso melhorar onde é que eu estou acertando porque me conhecendo eu sei que esse é o primeiro passo para que eu possa trabalhar numa mudança de atitudes não é? numa construção moral para mim então esse autoconhecimento tão necessário ele só acontece se nós temos humildade para reconhecermos que nós erramos para reconhecermos os nossos erros depois ele vem nos trazendo outras virtudes como por exemplo a virtude da resignação a resignação é aquele sentimento de que nós enfrentamos a dor e o sofrimento da vida mas de uma forma tranquila de uma forma é a compreender que aquilo faz parte e é necessário para o nosso processo evolutivo e nesse livro doutor Sérgio Lopes ele fala o exemplo de uma mãe cujo filho de 13 anos se não me engano foi atropelado numa estrada perto de casa e o menino desencarnou e aí ele pergunta para ela como é? ainda dói? depois de dois anos aí ela disse assim ainda dói mas é uma dor com sentido porque essa mãe ela não deixou que a dor impedisse que ela continuasse a viver ela continuou a viver e ela começou um trabalho em benefício de outras crianças que era uma forma de homenagear o filho dela então ela usou a dor como um mecanismo de crescimento espiritual ela não ficou cristalizada na dor e no sofrimento acreditando que não havia mais sentido para a vida dela então quando a gente ressignifica essa dor e a gente consegue passar por ela de uma forma resignada nós aprendemos com o sofrimento porque não basta sofrer é preciso aprender alguma lição com o sofrimento e a resignação é esse sentimento que nos traz essa possibilidade ele nos fala também da mansuetude que é essa virtude do manso do pacificador é a virtude daquele que faz o possível para que o mundo seja um lugar melhor para nós vivermos com as suas atitudes diárias com as suas palavras então o pacificador é aquele que pacifica que gera paz no ambiente onde ele está e essa é uma virtude que nós precisamos conquistar não é? a mansuetude mas ele nos fala também da virtude da caridade e aí nós lembramos do lema da doutrina espírita fora da caridade não há salvação mas gente que caridade é essa? que caridade que os espíritos estão nos dizendo? como que nós podemos entender o significado da palavra caridade? e isso foi perguntado Allan Kardec perguntou aos espíritos vocês se lembram o que eles responderam? está lá no livro dos espíritos e aí eles dizem assim é o BIP espírita benevolência para com todos indulgência para com as imperfeições alheias perdão das ofensas benevolência indulgência perdão isso é verdadeira caridade não quer dizer que a caridade material seja desnecessária porque muitas vezes ela ainda é necessária mas ela vai ter muito mais valor se ela for feita com os sentimentos de benevolência de indulgência e de perdão que é algo que nós temos que cultivar na nossa vida o tempo todo e é justamente isso que Leão Deni nos convida nesse livro para que nós possamos nos abrir sem preconceito para avaliarmos o porquê da vida e compreendermos o real sentido da nossa existência aqui nessa reencarnação e é isso que nós vamos continuar fazendo agora com o nosso querido William Jacob muito obrigada pela atenção de vocês Obrigado Obrigado Obrigado.